Você quer uma prova inquestionável de que o jornalismo no Brasil morreu? Vou te provar agora. Aconteceu alguma coisa interessante, alguma coisa relevante na política brasileira do dia de hoje? Hoje é dia 22, terça-feira. Talvez o fato do presidente do maior partido, que tem a maior bancada, que inclusive é o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, ter dado uma coletiva de imprensa onde ele apresentou um relatório mostrando que 60% das urnas usadas nessa eleição contém um problema muito sério, que acaba com a transparência, que é uma coisa que poderia ser inclusive usada para anular essas urnas durante as eleições. Ele apresenta um relatório e fala isso em uma coletiva de imprensa. E aí, no Jornal Nacional, na sua abertura, o mínimo que nós poderíamos esperar é que eles mencionassem isso. Olha como é que foi a abertura do Jornal Nacional hoje. Boa noite. Boa noite. Uma zebra histórica no Catar. A Argentina de Lionel Messi chega como favorita e perde da Arábia Saudita na estreia. Colônia e México não marcam na partida em que Lewandowski perdeu um pênalti. A França, campeã mundial, vence a Austrália de virada. O outro jogo do grupo D, Dinamarca e Tunísia, ficam no 0x0. Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United. Na Espanha, morre o cantor e compositor cubano Pablo Milanese. E o Brasil perde Erasmo Carlos, um símbolo do rock nacional e da jovem guarda, autor de mais de 600 músicas. O Jornal Nacional está começando. Então, além das fake news que eles já costumam fazer, agora eles inventaram a no news. É não dar notícia. É passar fatos irrelevantes para não falar para o povo brasileiro o que realmente está acontecendo. E por que eles fariam isso? Essa é a pergunta. Eles sabem que a maioria do povo brasileiro está buscando motivo para ir para as ruas e lutar pela democracia, impedir o crime organizado de assumir a presidência. E essas afirmações que estão nesse relatório, apresentado hoje numa coletiva de imprensa, jogaria gasolina na fogueira. Faria com que mais pessoas fossem para as ruas e impedissem o chefinho criminoso desse pessoal da Rede Globo de sentar na cadeira presidencial. Então, meu amigo, além de mentirem, eles ocultam a verdade. O que é pior do que mentir? Ocultar a informação. O jornalismo que existe não só para te desinformar, mas não levar a informação relevante. Aqui é o Gustavo Gaia. Um grande abraço. Tchau. Tchau.